Hey, meus amores! Como é isso? Gente, quanto tempo faz que eu não trago o G Responde, hein? Nossa, já perdi as contas aqui. Quanto tempo faz que eu não respondi perguntinhas aleatórias pra vocês. Mas hoje eu estou aqui, estou com esses perguntinhos de vocês que eu pedi lá nas minhas redes sociais. Se você não viu, gente, me segue nas redes sociais. Meu Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, me acompanhe em tudo que vocês ficam sabendo e participam dos vídeos aqui, como vocês estão vendo agora. Eu postei essa fotinha lá no meu Instagram. Saio compartilhando todas as minhas redes sociais e pedi pra vocês deixarem perguntas aleatórias que eu ia selecionar 10 perguntas pra responder aqui no vídeo pra você. E deu muita pergunta, gente. Eu vou selecionar aqui os assuntos específicos pra responder pra vocês. Então, bora lá! E vamos pra primeira pergunta, que é sobre cabelo, da Bruna Melo. Ela perguntou assim, eu quero saber quais produtos você mais usa no cabelo. Um beijo, Bruna! E, gente, os produtos que eu mais uso no meu cabelo, tipo sempre mesmo, é esse creme aqui, Curly Wurly, do Moments, tá, gente? Que eu uso pra meu creme mesmo, capilar, arrumar, pra finalizar os cachos. E de shampoo e condicionador, eu tô usando essa linha aqui da Pantene, a restauração que eu ouvi da minha irmã. Ela começou a usar e eu tô usando também, tô gostando. E esses são os produtos que eu não vivo sem, gente. Olho, essas coisas eu até deixo relevar. Mas shampoo, condicionador e creme, tem que ter sempre. Mais uma sobre cabelo, da Bia Assunção. Beijo, Bia! Gia, eu quero saber o que você faz para os seus cachos ficarem mais definidos e durarem mais tempo. Então, Bia, eu uso um creme bem grossinho. Esse aqui, Curly Wurly, da Lola Cosmetics, é bem grossinho, eu gosto bastante dele. Ele faz o meu cacho durar mais tempo. Qualquer creme que seja mais grosso, tem uma textura mais grossinha, sabe? E também usar o difusor. O difusor ajuda o cacho ficar mais definido e durar mais tempo também. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como usar o difusor. Eu deixo o link aqui no bacão de informações pra vocês, tá? A Lu Bel perguntou Oi, Gia, você tem algumas dicas pra crescimento capilar? E quando for o seu primeiro beijo, manda beijo pra mim. Dá um beijo, Lu. Então, eu já fiz um vídeo no canal ativo falando sobre crescimento capilar e, gente, eu não fiz nada especificamente, assim, pro meu cabelo crescer. A única coisa que eu reparei, assim, que ajudou foi muita hidratação. Então, faz bastante hidratação, assim, semanalmente mesmo. De verdade, não esquece. Toda semana fazer uma hidratação. A que você gostar mais, pra nutrir, restaurar os fios, hidratar normal mesmo. Mas eu fiz muita hidratação. Foi a única coisa que eu percebi, assim, diferente e coque no cabelo. Mas coque é muito, né, invenção. Cabelo preso cresce, né? Essas invenções, assim, popular. Mas o que eu percebi foi hidratação. Então, acho que hidratar o cabelo ajuda aí no crescimento. Foi o que me ajudou. E a Abra, eu tô contando meu primeiro beijo. Gente, eu não posso falar essas coisas. Tentem entender, tá bom? Eu não queria falar nessas coisas, não, porque eu sou uma pessoa muito precoce, né? Mas o meu primeiro beijo foi... Entendeu, 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 entendeu. Deixa eu... Joquedim Silva. Joquedim Silva. Pra sair do teu amigo. Desculpa aí, você vai lá pronunciar. Ele falou assim, Oi, qual o seu maior sonho? Manda beijo pro canal Dementes. Pede pra eles se inscreverem lá. Já é um outro. Manda beijo. Um beijo. Galera, se inscrevam aí no canal Dementes. Eu não gostei do nome. Vou lá procurar. Cara, meu maior sonho... Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos na vida, sabe? Então, eu vou pro meu maior sonho agora, deste momento. Meu maior sonho agora é fazer o meu intercâmbio pros Estados Unidos. Quem me acompanha lá no Snapchat tá sabendo, né? Que minha mãe falou lá que eu queria ir embora e não sei o que. Mas eu vou e volto aqui. Mas meu maior sonho no momento é fazer o meu intercâmbio pros Estados Unidos. Eu quero muito realizar mais esse sonho de ir pra lá. Mas essa vez eu quero fazer o meu intercâmbio. Passar um tempinho por lá. Eduarda Doze Melo Duda perguntou. Gé, o que você tá achando da faculdade? Beijos. Um beijo. Duda. Então, gente. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de publicidade e propaganda na Nassau. E eu tô amando o curso, minha gente. É muito, muito bom. Era tudo assim sempre que eu sonhei em querer aprender, sabe? Publicidade é um mundo, assim, muito divertido. Muito dinâmico, sabe? Tem coisas novas o tempo todo. E isso é o que eu acho mais interessante da profissão. Quando eu fui escolher o curso, eu queria uma coisa que não fosse monótona, sabe? Eu não gosto das coisas muito iguais e sempre a mesma coisa. Eu gosto de coisas diferentes, o tempo todo. E a publicidade dela é assim. E eu tô amando o curso. Eu tô entrando agora no quinto período. E eu tô amando, amando. Adorando, adorando. Cada segundo. A Emily Menezes perguntou. Eu fiz duas perguntinhas aqui. Gé, o que mudou na sua vida depois que virou blogueira? E quais as vantagens e desvantagens de ser? Manda beijo pra mim, por favor. Beijo, Emily. Então, muita coisa mudou na minha vida depois que eu virei blogueira, né? Desvantagens e desvantagens. Vamos lá. Eu vou unir aqui e vou falar as vantagens e desvantagens que já vai ser o que mudou, né? Aí, vocês entendem. Então, eu não posto mais fotos nas redes sociais de qualquer jeito. Antigamente eu nem ligava o tipo de foto que eu postava. Hoje eu tenho uma preocupação maior em que tipo de foto postar, luz e tal. Essas bestias, assim, que é diferente de você ser normal. Não tem nada a ver postar foto. E ser uma blogueira, youtuber. Vantagem é... Acho que você ser reconhecida. Isso é uma coisa, assim, eu acho incrível. Você tá andando na rua, alguém parar. Você, nossa, isso é... Assim, eu acho uma vantagem muito legal. Você ser reconhecida por uma coisa que você faz. Isso é incrível, gente. Quem não quer ser reconhecida? E eu fico besta quando alguém me para. Eu fico toda boba, assim, não sei nem como reagir direito. Ah, de ir pra eventos legais também. Essas canas de coquetel, lançamentos de loja. Isso é uma vantagemzinha também. Desvantagens, eu acho que você ser uma pessoa pública, né? Ou seja, tudo que você faz, todo mundo tá sabendo. Então, isso é uma desvantagem. Você é público, acabou. Todo mundo sabe o que você faz, tá fazendo sua vida. Enfim, o público morreu. E acho que a desvantagem é essa. Ah, outra também que, tipo, eu não saio mais na rua de cara lavada. Até porque eu tenho muita manchinha de espinha ainda. E minha sobrancelha, ela é pintada. Eu pinto ela sempre porque eu não gosto. E assim, acho que é uma desvantagem. Se eu sair na rua de cara lavada, desarrumada, eu não gosto. Não gosto e também acho ruim pra minha imagem. Como eu tenho uma imagem azelar, eu não quero sair e parecer uma doida no meio da rua. Eu não saio. Então, acho que isso é uma desvantagem também. A gente se policiar um pouquinho antes de meter o pé na rua. Mas também não quer dizer que eu saia na rua desse postiço, a cara cheia de maquiagem, sabe? É bem mais leve, só que tipo, eu não saio de cara lá totalmente lavada. Eu não saio de jeito nenhum. A Sorriso da Jé, que é meu fã-clube lindo, da Letícia. Um beijo. Um beijo, Julia e todas as meninas que participam do fã-clube. Jé, como você tá se sentindo depois do término do namoro? Tá escutando muito Jorge Matheus. É que ela tá vendo lá no meu Snapchat, gente, que eu gravo direto escutando. Mas eu sempre escutei, é porque agora eu tô gravando mais, viu, hein? Então, pra quem não sabe, sim, eu estou solteira. Terminei o namoro recentemente. E como é que eu tô me sentindo? Gente, eu já estou falando sobre isso. Eu tô bem, gente. Não se preocupe comigo, não. Eu tô bem. Fase da vida, acontece. A vida é assim, né? É feita de escolhas, enfim. Não tem muita coisa pra comentar. Jane Miele 17 perguntou. Eu amei a sua pergunta, Jane. Eu não ia deixar nunca de responder aqui. Como você se sente ajudando as pessoas a aceitar o cabelo natural? Pois você é uma referência para muitas garotas e principalmente pra mim. Pois todos sabemos que não é fácil lidar com os cachos, mas com suas dicas isso se torna diferente. Beijo. Agradeço se responder. Manda beijo se puder. Jane Miele, de Porto Grande, Amapá. E ela botou depois. Se possível, fala no vídeo pra minha amiga Thalia. Fica firme e forte na transição dela. Ela vai ficar feliz sabendo que tem o apoio de você. Meu amor. Primeiramente, um beijo, Jane Miele. Um beijão pra você. E um beijo pra sua amiga Thalia. Fica firme e forte aí, viu? Força, foco, que seu cabelo vai ficar lindo, maravilhoso. Você não vai se arrepender nunca de ter assumido os cachos. E ela mandou como eu me sinto ajudando as pessoas a aceitar o cabelo. Minha gente, isso é uma coisa que até hoje eu fico sem palavras, sabe? De explicar a sensação. Gente, é surreal. Primeiro que eu comecei a falar sobre cabelo sem querer. Foi uma amiga minha que deu a sugestão de mostrar o creme que eu usava, o que eu usava. E eu nem imaginava que eu podia falar tanto assim sobre cabelo. E dar minhas dicas pra vocês do que eu faço no meu cabelo. E queria ajudar tanta gente. Eu nem imaginava que existia tanto preconceito assim com o cabelo cacheado. Que tantas meninas estavam tentando avontar ter o cabelo cacheado. Tava nessa coisa de transição. Eu nem imaginava, gente. Sério. Então pra mim tudo ainda é muito surreal. Eu fico muito feliz. Mas muito mesmo, cada vez que eu recebo e-mail de vocês, mensagens de vocês, comentários. Falando que, ah, eu assumi meu cabelo por causa de você. Eu ia dar... Nossa, esses são os que mais me emocionam. Eu ia dar progressiva hoje, mas eu não dei porque eu assisti um vídeo seu. Minha gente, vocês sabem o que é isso. Mexer com a cabeça no ser humano. Ah, pra mim é tudo muito surreal ainda. Eu... É... Gente, sabe? Me belifica o que eu tô sonhando. É incrível, é incrível. Eu fico lisonjeada em saber que eu ajudo alguém dessa forma, sabe? É uma alegria inexplicável, assim, pra vocês. Não tem como descrever, sabe? É demais. E aí começou uma baguncinha aqui no Instagram, né, gente? A vida de uma noiva aqui, pra quem não sabe, é minha irmã. Isso. Minha irmã também. Ela perguntou, vamos lá. Vamos polemizar. Qual o tipo de homem ideal pra você? E o que ele tem que fazer pra ele conquistar? Só tô pela polemia. Enfim, pela polemia. Que tipo de homem ideal que ele tem que fazer pra ele conquistar? Meu Deus do céu. Tá, bora. Quero um Brad Pitt, sabe? Misturado com o Chani Tatum, que eu não sei nem falar o nome desse mundo direito. Mas mistura ele aí, que eles... Ai, meu Deus, isso é muito lente, né, gente? Coloco a pitadinha aí de Vitor e Léo, com aqueles romances. Ponto um pouquinho de humor aí. Pouquinho não, bastante humor. E misture tudo aí. Pronto, tá bom. Meu homem ideal, tá certo? Não, gente, sério. Mas acho que um cara, assim, que me atrai o olhar. Olha como a pessoa tá profunda aí. Você acha que é uma pessoa alegre, divertida, brincalhona? Eu sou uma pessoa muito brincalhona. Eu sou meio séria aqui pra vocês, mas eu sou uma pessoa muito brincalhona. Muito levada, sabe? Eu gosto de brincar, se quer onda. E deixa eu ver... Aí eu falei de Channing Tatum, que eu não sei pronunciar o nome dele direito, né? Mas músculo, assim, nem que atrai tanto, minha gente. Eu não sou muito movida a ver aquele bração. Eu sou musculosa, sabe? Eu também não reparo muito, não. Acho que cabeça antes de braço, sabe? E o que fazer pra me conquistar, acho que sinceridade. Acho que sinceridade é tudo. A pessoa ser sincera, ser respeitosa e... Nossa, eu consigo rir aqui. Bricalhona, enfim. Acho que é isso. Já deu essa pergunta. Aí a Ana Rodrigues Nogueira, um beijo, Ana. Perguntou. Oi, Jé. Queria saber quantos anos você tem, se você namora e pretende casar. Manda beijo. Então, eu tenho 19 anos. Eu nasci no dia 28 de agosto de 1996. É, não, eu não tô namorando. E sim, pretendo casar um dia, né? Que sabe, eu encontro a pessoa ideal. E sim, pretendo casar sempre aqui, essas coisas. Tá mal. E minha amiga Raiane Marques aqui também comentou. Beijo, amiga. Te amo, amiga. Quando você se sente atraída por alguém, no que repara primeiro mesmo? Manda beijo, eu sou a fã, essa palhaça. O que eu reparo primeiro na pessoa? No homem, né, gente? Acho que eu reparo o olhar. Acho que o olhar, sabe? Fala mais que meia palavras. Bem isso. Acho que o olhar eu reparo bastante. Sorriso. Se você é uma pessoa bem humorada, né, gente? Gente chata, né? Já tem, né? Tem muita gente chata já nesse mundo. Acho que se a pessoa bem humorada, sente bem com a vida, né? Feliz. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo das perguntinhas aqui. Foi bem aleatório mesmo, todos os assuntos, né? Mas é bom que a gente se atualiza aqui. E você que não conseguiu participar, mandando a sua pergunta, não se esquece. Me acompanha lá nas redes sociais que vocês ficam sabendo de tudo e podem interagir muito mais aqui no canal, tá vendo? E se gostou do vídeo, não se esquece de clicar em gostei também aqui embaixo, que é muito, muito, muito importante pro canal, pro vídeo, tá certo? Então tem uma mãozinha assim, ó. Você clica lá no gostei, tá bom? Vou ficar aqui esperando. Foi? Obrigada. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo também, tem um botãozinho inscrever-se, você clica pra se inscrever, passa a se inscrever, foi bom pra caramba, fia. Clica pra se inscrever e fica por dentro de todas as novidades que rolam aqui no canal, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!